O que é? O que é que tu queres? Hã? Anda! Anda! Pra aqui anda! 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 Vamos pegar nela todinha, ó. Anda cá, anda! Anda cá, anda! Anda! Não é sushi? É, não é? Ah, ah! Estás acordados? É, é o José Marilu. Ah, estou aí, ah! Estás aí com coisas, ai, estou mal disposta! Sim, porque eu acordei mal disposta, não foi? Olha para isto, ó! Não largo o olhar, ó! Ai, meu Deus! Não, não me dê, não me dê festas! Ai, não dizia! Falávamos muito desta, também, desta... Não depende de um jogador, ou melhor, depende de um jogador ou ex-jogador. Já vai jogar até o Guardiola. Só depende do Guardiola. Não depende da qualidade de ala, da magia, da guarda-silva... Olha aí, sushi! Não estou a achar graça a conversa! Então! Vai, para a conversa, ah! E eu estava cheia de pena dela, porque... Porque... Estava... Estava a dizer que acompanhou... Então, estira-lhe pregada ao provisor, agora desafio... É sempre que eu podia. E posso lhe dizer que é assim, eu mesmo no trabalho, tinha as amigas, assim, uma lavanderia... Grumpy Cat! O que é que achou do Moisés? O que é que achou, assim, desta amizade, amersalha, amersalha... É para mim! É para mim! É para mim! É assim, o Moisés, eu acho que há um meu povo muito bom fundo... Ali, todos eles tiveram atitudes menos corretas... Todos eles, não há nenhum, eu estou a falar dos 30... Dos 30, dos primeiros... São levados a isso! São levados a isso! Eles não gostavam... Exatamente! Não têm... Não têm emoção de tudo! E há outra coisa... Nós vemos... Nós podemos ver 24 horas... Ah, chega! Eles não veem as 24 horas... É assim... Ah, Sushi! Sushi! O que é que ela está a fazer? Hã? Exatamente! O que foi? Há imagens que depois são editadas e mostradas nos galas, não é? Cristina! Cristina! Por favor! Também quero muito fazer teatro, mas a televisão dá mais dinheiro e mais visibilidade para poder fazer teatro, por isso, esses são os meus principais objetivos. Tenho umas ideias, assim, para criar umas coisas... E nas relações, queres namorar com o Moisés, queres estar assim para as coisas que estão, ou que venha o outro... Mas não, não, não! Mas não, não, não! Então, Sushi! O que é que contas? Não feis-te os olhos! Alô! Então! Então! Olha para mim, que eu sou linda! Olha para mim, que eu sou fofa! Olá! Sushi! Sushi! Olha à direita! Não olhe para o lado! Diz boa noite! Diz boa noite! Boa noite! Não é? Estou assim... Oh, oh, oh! Anda para a frente! Olha aqui para mim! Diz olá! Boa noite! Que era assustada essa!